Salve, salve família! Aqui é o Zoro, do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês no digital, eu já fiz mais de 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer dinheiro na internet, YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aí daí que você foi entrar, você começou a vender produtos na Hotmart, monetismo, como é que foi? Aí que acabou aparecendo um amigo lá, que apresentou o mercado digital. E, cara, ele apresentou da maneira muito feia, assim, muito zoada, eu não entendi nada. Eu falei, ah, isso daqui deixa pra lá. Só que depois de um tempo, eu acabei caindo no vídeo do YouTube do meu brother, que hoje é meu irmão, o Leonardo David. E, mano... Entrou de cabeça pro mercado. Entrei de cabeça e eu tava quebrado, sem nenhum real no bolso, e eu tive que falar pra minha mãe... Eu tive que falar pra minha mãe emprestar o cartãozinho dela, da Marisa, era um cartãozinho rosa, assim. E eu falei pra ela que era um curso do Senai, pra ela pagar. Ô, cara! Falei, mãe... Vou comprar um curso do Senai aqui. É um curso do Senai, olha só a cópia. Eu vou fazer esse curso durante três meses, após o momento que eu for formado, eu vou ganhar um salário de dois mil por mês. Você não fez isso, não? Eu falei pra minha mãe, velho. Coitado que acreditou, né? E deu certo, pelo menos deu certo. Ela passou o cartão. Porque senão ela não teria passado. Aí se você falasse a sua cópia, ela não ia passar, não. Eu tava muito confiante. Eu sabia que, pela minha parte, eu daria o meu máximo pra dar certo. Então eu fui lá, parcelei em 12 vezes, pra poder ter certeza que ia conseguir pagar, e, cara, meti as caras. Quanto você pagou no curso? Acho que na época foi R$197,00. Era um preço bacana, né? É, um preço baixo, só que... Pô, R$197,00, pra quem tá quebrado... É, pra quem tá... É, é verdade. É uma grana considerável. É, quase R$2.000,00 pra quem tá assinado. Mas aí você começou a vender como afiliado? Como é que foi, cara? Comecei como afiliado. Inclusive, minha primeira venda, eu fiz 30 minutos depois que eu comecei o curso. Que isso? Bateu recorde. Porque geralmente o pessoal fala que vendeu, tipo, no quarto dia, no terceiro dia... 30 minutos depois. 30 minutos depois que você comprou o curso? 30 minutos depois. Foi algo que... Recorde. Bota recorde aqui embaixo, que eu estou... Tiago, vamos recorde. Eu tenho até um quadro. Tá lá no meu escritório. Depois eu vou te mostrar. O print da primeira venda. Da primeira venda sua, cara? Da primeira venda. Você não ficou amigo do cara e comprou, não? Oi, meu brother. É meu irmão até hoje. Ah, não. Do que comprou? É. Não, pô. Era um produto de emagrecimento. Ah, não. Então, aí não. Achei que fosse o primeiro cara. Fosse alguém que você conhecia alguma coisa. Ah, não. Foi na internet. Você tem que ser amigo desse cara. Ah, não. Você nem sabe, né, cara? E, assim, foi uma venda muito rápida de 30 minutos, só que teve uma história de... De muitos obstáculos 3 anos antes disso, sabe? Uma venda de 30 minutos que teve um bastidor muito grande pra poder aquilo acontecer. Então, eu peguei tudo aquilo... Você tinha o know-how de venda todo, né, cara? Tudo aquilo que eu aprendi, todo aquele meu desenvolvimento, minha evolução, eu trouxe pro mercado digital. Aí, daí, como é que foi? Você escolheu mais produtos, começou a escalar... Eu trabalhava com páginas de Facebook. Você lembra das páginas de Facebook? Lembra, porque as páginas, sabe, tinha muito alcance. Você passava qualquer coisa... Nossa, era lindo. Bum, bombava, né, cara? Lindo. Então, eu comecei a trabalhar com páginas de Facebook e no nicho de emagrecimento, porque as pessoas falavam, ah, você tem que focar num nicho em que você é bom ou que você goste. Eu treinava na época. Não era um profissional, bodybuilder, um fitness, mas, cara, eu treinava e vingia aqui pra emagrecer. Precisa se alimentar bem, precisa suplementar. Então, eu criei uma página, começava a postar conteúdo ali e foi dali que veio meus primeiros ganhos no mercado digital. Aí, dali, tipo assim, deu start mesmo o seu negócio? Foi ganho mais expressivo ali? Como é que você ganhou mais ou menos? Então, no primeiro mês, eu... Pô, foi muito expressivo pra mim o valor. Hoje não pode parecer tanto, mas eu fiz 3.200 reais. Mas que isso, pô? Pra um cara que o máximo que tinha ganhado na vida era 500 conto como jovem aprendiz, aquilo ali era tudo pra mim, cara. E o doido que sua mãe é que você falou que você falou que só me deu 2 mil por mês? Viver em 3? Viver em 3. Salário caiu aqui, ó. Minha mãe... A minha mãe, quando eu fui explicar pra ela, ela via o dinheiro no aplicativo e falava, só acredito quando sacar. E ficava naquela, né? Não acredito, só quero ver quando sacar. É, porque mãe tem isso. Tem família, amigo, mãe tem isso. Aí eu falei, mãe, espera, daqui a 30 dias vai liberar um dinheiro pra me sacar. Passou 30 dias, liberou lá 600 reais. Fui no banco, saquei. Mãe, tá aqui, ó. 600 reais. Minha mãe olhou pra minha irmã. Minha irmã olhou pra mim e falou, vamos ver. Esse mês que vem tem de novo. Não, o bom que desafiou... Eu falei, porra, véi. Mano do céu. Mas isso te motivou, porque assim, ó. Desafiou, falou, quero ver então mês que vem. Você foi trabalhar mais, né? Tava dando gás. Independente do que falassem pra mim, mano, eu já sabia muito bem o que eu queria e eu tava ali dando a vida, véi. Então eu me isolava no quartinho que eu tinha lá em Itapevi e ficava de manhã até de madrugada trabalhando. Acordava, só saía pra poder comer, usar o banheiro e, mano, isolado do mundo. E depois, você fez seu primeiro 100 mil ali? Foi rápido? Demorou muito tempo? Meu primeiro 100 mil, eu acho que foi mais ou menos com uns 7 meses de mercado. 7 meses de mercado. Primeiro 100 mil deu uma alegria no coração, né? Tava com 2 anos na época? Quando bateu o primeiro 100 mil, lembra? 20 anos. 20 anos, hein, cara? 20 anos de idade. Felicidade, né? 100 mil. Muito desemocionado. Menino novo ganhando dinheiro sofrido. É legal. Vamos falar agora do menino novo, porque ele, gente, começou a ganhar dinheiro, ele ganhava, vamos supor, 20 mil e vivia como se fosse 50. Quebrou, ele só fez cagada. Conta pra galera aqui, dá dica pra galera não fazer isso. Quando começar a ganhar dinheiro na vida ou no negócio que for pra não fazer cagada. Eu era muito emocionado, mano. Eu era muito emocionado, porque assim, na onde eu cresci, os maiores exemplos que eu tive de pessoas que venciam na vida, pessoas que tinham grana, eram caras que faziam coisa errada e quebravam e voltavam do zero. Aí era taxado de, ah, o trouxa lá, o que perdeu tudo. Então eu cresci com essa crença, sabe? Putz, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou quebrar e voltar pra quebrada. E essa emoção, cara, me levou a tomar atitudes precipitadas, sabe? Querer comprar coisas que, poxa, no momento, dava pra ter esperado mais um tempo, querer ajudar pessoas além do que eu poderia ajudar. E chegou um ponto que eu acabei quebrando o meu negócio. Isso aí foi foda pra você, né? Não, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Porque aí você tinha audiência sua, se você divulgava seus resultados, você tinha já um... Quantos seguidores, lembra? Ah, eu já tinha mais de 100 mil seguidores no YouTube, inscritos no YouTube. Já era criando uma referência no mercado digital. Isso foi no começo de 2020. Tinha muita gente, né, cara? Muita gente. E quando você quebra, mano, a pressão, a pressão que você tem, quando você quebra, no momento que você já tem um público, que pessoas se inspiram em você, a pressão é multiplicada, sabe? Porque não se trata só de você. Tem cara que tá fazendo a parada e, mano, ele não vai desistir porque ele quer viver assim como você. Ele quer ter a vida que você tem. Ele se inspira na sua história. Então você carrega um peso muito grande com isso, sabe? E foi nesse momento que eu aprendi que pra mim as coisas eram muito assim, Mike, se eu moro aqui em Alphaville, se eu dirijo esse carrão, eu sou essas coisas. Eu sou foda porque eu tenho coisas fodas. Eu cresci assim. Só que no momento que eu quebrei, eu tive que aprender a ser pra ter. Então eu tenho coisas fodas porque eu sou foda antes de tudo. E foi muito difícil enxergar isso, sabe? Demorou, né, cara? Demorou pra ficha cair, mano. Só quando você teve que quebrar, ficar sem grana, pra você ver, cara, tem que mudar meu game. Pra eu ver onde tava realmente o verdadeiro valor de tudo. E como é que você conseguiu mudar isso? Demorou? Demorou porque era uma briga interna, mano. Era eu com eu mesmo. Então eu me isolava de tudo, eu chorava. Cara, teve até um momento que eu entrei no carro aqui, saí pelas ruas aqui de Alphaville gritando. Tipo, eu sou quem me trouxe aqui, porra. Eu sou o cara que me trouxe até aqui que vai me levar pra muito mais além. Eu não sou a minha situação atual. Eu tive que ficar martelando isso todos os dias na minha cabeça pra chegar uma hora que, pô, meu subconsciente acreditou que ali era verdade. Ali que tava o verdadeiro valor. Vamos falar disso também, subconsciente. O Thiago que chegou até aqui que vai muito mais além. Não do Thiago que aconteceu algumas coisas que acabou encerrando parceria com sócio, acabou tendo que aprender coisas que não sabia e recomeçar do zero. Ali foi, tipo assim, foi start pro novo Thiago ser gigante, né, cara? Depois daquilo ali, cara, eu comecei a obter resultados que eu nunca obtive em toda a minha vida, sabe? Em todo o mercado digital e num fluxo de uma maneira muito, muito rápida. Mas demorou quanto tempo você se erguia depois dessa quebra? Foi progressivo. Ah, de mês a mês? Então eu acabei encerrando parceria com sócio, acabei finalizando minha única fonte de renda que eu tinha na época. E, cara, querendo ou não, quando você mora aqui num lugar desse, o seu custo de vida é alto. Então eu tinha um custo de mais de 50 mil reais todos os meses e fiquei uns 3, 4 meses parado. E é claro que você não gasta só com o custo de vida. Tem operação, tem funcionário, tem tudo, velho. E você tem que aguentar a pressão. Chegou um ponto que eu tinha 40 mil reais na conta e meu custo de vida era 50 mil. E eu falei assim pra mim mesmo, pô, se tudo der errado esse mês, eu consigo sobreviver mais 30 dias. Vou ficar só devendo só dessa. Eu consigo sobreviver mais 30 dias. Então eu tenho um time de 30 dias aqui pra poder fazer alguma coisa. Só que no dia seguinte, mano, aqueles 40 mil reais, 30 eu tava investido em uma ação na bolsa. Essa ação de 30 reais caiu pra 6, então... Você não tinha nada. Quebrou de novo. Você quebrou de novo não. Foi aí o momento que eu quebrei meu negócio. Que merda, velho. A ação caiu pra 6, caiu. Então eu falei, galera, juntei todo mundo e falei, todo esse tempo que a gente pegou pra poder absorver conhecimento pra gente aprender, temos que colocar tudo em prática. Vamos colocar o máximo de gás que a gente pode, o máximo de ação que o jogo tem que virar. Aí mudou. Aí o jogo virou. Tá, mas legal. Isso tudo. Mas a gente vê muito você falando sobre lei da atração, o poder do pensamento e tudo. Você acha que isso mudou o seu game? Você pensar, visualizar, usar ali o poder da mente a seu favor? Como é que foi isso aí, cara? A primeira vez que eu vi algo sobre lei da atração foi o documentário Segredo. Já ouviu falar? Demais. Eu vi. Eu vejo o filme Segredo. Eu vejo o filme Segredo. Eu vi o filme Segredo, né? Eu vi o filme Segredo. O livro. O livro de Napoleão Rio Quem Pensa e Enriquece. Eu vi tudo, cara. Depois daquilo ali, velho, é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos porque eu comecei a entender o porquê das coisas. Por exemplo, a lei da atração. Tudo está acontecendo a todo momento. Você está atraindo diversas situações, pessoas e coisas. Só que quando você entende a mecânica da parada, você enxerga com os seus olhos essas coisas acontecendo. É igual hoje. Para a gente estar aqui hoje, isso é um momento de coisas passadas que eu pensei e que eu visualizei. Foi o meu podcast. A gente está com a meta de bater, inclusive, você deve se inscrever no canal, tá? A gente está com a meta de bater um milhão de inscritos. Eu não falo que eu vou bater a meta. Eu já agradeço pela meta. Então eu vivo como já estivesse acontecendo aquilo. Já visualiza, já sente como se tivesse um milhão de inscritos e se comporta como se tivesse um milhão de inscritos. Como se tivesse um milhão de inscritos. Para você ter ideia, é isso aqui tudo. A cadeira que a gente está sentado, a piscina aqui atrás, meus cachorros, os carros que eu dirijo, a casa onde eu moro, foi tudo visualizado antes. Muito tempo antes de tudo o que aconteceu. O legal disso, porque assim, o pessoal que não está atendendo, a gente vai deixar o livro aqui embaixo para a galera ver, tem o documentário também. Porque o cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Ele simplesmente vai executar o que está passando na sua mente. O subconsciente, ele grava coisas através de repetição. Então ele não sabe distinguir o que é real e o que está em imaginação. E o que não é. Ele vai simplesmente executar. Então, o que você coloca na mente e repete aquilo com o sentimento, que o sentimento é a chave de tudo na lei da atração. É, se você sentir, igual você vê, é legal para a galera que está visualizando. Se você quer uma casa, é você fechar o olho e sentir ali você entrando, aquele cheiro gostoso da casa. Aí você já sente que a casa já é sua, você começa a chorar de alegria, de felicidade. Se você tem uma visão, independente da sua situação, eu visualizava isso aqui desde quando eu morava lá na quebrada e não tinha nenhum tostão furado no bolso. Mas quando eu visualizava, eu não visualizava na minha situação lá da quebrada. Tipo, nossa, essa casa aqui, olha o tamanho disso, será que eu vou ter condição um dia de pagar? Não, eu enxergava realmente como se eu fosse um proprietário, estivesse morando na parada e vivenciando tudo. E eu me emocionava, cara, chegava a ponto de meus olhos lacrimejar de tanta emoção que eu sentia. arrepiava. Você já tinha o sentimento de taquijaca. E a emoção foi a chave de tudo. Pra você ter ideia, antes da gente se mudar pra aqui, aqui pra essa casa, eu tinha acabado de comprar meu carro, meu primeiro carro, Veloster. Paguei 30 mil na época de entrada nele, financei 20 e fiquei com 5 mil de capital. Tava ganhando 6 mil no mercado digital por mês. Meti as caras. Não tinha nem tirado a habilitação ainda, pra você ter ideia. Doido pra caramba. Desabilitado. E dirigia, e postava ainda dirigindo, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei aquele carro, foi falar pra Karen, amor, entra em contato com todos os corretores aqui de Alphaville e marca da gente visitar as casas que a gente pretende morar. Os padrões de casa que a gente pretende morar. A Karen entrou em contato com uns 20 corretores, só uma mulher deu atenção pra ela. O nome dessa corretora é Mônica. Mandar até um abraço pra ela aqui. E a Mônica deu atenção pra ela, marcou da gente visitar uma casa aqui em Alphaville. Na época eu cheguei na portaria, os caras, cadê a habilitação? Tem que entrar com a habilitação, né? Não tinha, tinha acabado de pegar o carro. Eu olhei pra Karen e falei, amor, moço, eu tô sem minha habilitação aqui hoje, só tô com meu RG. Eu posso entrar com RG na próxima vez que eu vim eu trago habilitação? Não queria mentir, mano. E o cara falou, pô, não pode, mas dessa vez eu vou deixar, mas na próxima você tem que estar habilitado. A gente entrou na casa, desceu do carro a corretora, a Mônica. Nossa, como vocês são novos! A casa é pros seus pais? Eu falei, não, é pra gente mesmo. E cara, eu entrei naquela casa gigantesca, mansão, respirando, sabe? Passando a mão nos móveis, assim, me comportando como se realmente eu pertencesse àquele local, àquele ambiente, àquele lugar. Não tava em choque. A casa tinha diversos cômodos, assim, eu falei, ok, beleza. Ganhava 6 mil na época, tinha uma dívida de 20 mil do carro, sem habilitação. Tava sem grana. E o aluguel daquela casa, na época, era de 11 mil e alguma coisa, sabe? E cara, pés no chão, postura. No final, quando a gente viu toda a casa, eu agradeci pra corretora e falei, olha, essa casa aqui, a gente gostou bastante, só que tem muitos quartos. Então, não daria pra gente, porque só eu e a Karen, se você encontrar uma casa nesse mesmo padrão, com menos quartos, pode entrar em contato comigo que eu vou vir ver. Moleque louco! você é doido mesmo? Você é doido mesmo? Sai lá, velho. Depois que eu saí de lá, depois que eu vivenciei, eu já visualizava a coisa, depois que eu vivenciei, nossa, me deu ainda mais gás pra poder trabalhar e fazer o necessário pra morar aqui. Passou 12 meses, exatamente 12 meses. Aí você veio morar aqui? A gente entrou em contato com a mesma corretora pra poder morar numa casa. Mônica! Aqui é o Fabílio com a Mônica, e uma casa até melhor e mais cara do que aquela primeira que a gente viu. Não demorou, se for abrir um ano, é um tempo curto, aí você vai ter uma ganha muito mais grana também, né cara?